Fala aí pessoal, hoje eu tô aqui nesse jogo com vocês, é um jogo de tubarão Espera carregar Espera carregar aqui Ops Espera se eu tá carregando, mas eu vou mexer Aí, vou lá Deixa eu rodar legal ele Você tem que me fechar Também dá pra comer gente aqui, deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho que já achou Pessoal, mais uma vez, manda o desafio Por favor Vem me fazer pra vocês Tchau Nossa, eu fui pego Ah, não é, pessoal, já morri Ah, não, eu tenho um doce Pessoal, sei pegar nisso aqui Que isso daqui não, mano Tem que ter mais nada Pessoal, você tem que ir com muito cuidado aqui, ó Porque eu vou começar com as bombas Não sei porque eu vou colocar isso nisso Pessoal, eu preciso subir pra cima Pra poder pegar as redes Pessoal, deixa eu pegar Aaaaaaah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou lá para o fundo, pessoal, para ver o que tem lá. Onde está ele? Pessoa, desculpa aquela hora com o meu pai aqui, porque ele fica me atrapalhando aqui. Ele quer ver o que eu estou fazendo para me atrapalhar, certo? Desculpa aí. Pessoa, tem algum tubarão desses aqui? Algum tubarão desses aqui, eles dão para comer bomba. Eu vou pensar, mas tem uns tubarões desses aqui que dão para comer bomba. É diferente. Agora eu vou lá para cima, só para pegar mais pessoal. Deixa eu ver se eu não come para cima. Eu vou lá para cima. Pessoa, eu vou levar um pecado fatal aqui agora. Pessoa, eu vou morrer aqui com o sinal de hoje. Pessoal, ei, pessoal, ei, tem alguém aí? Você não vai sair desse vídeo? Deixa só... Pessoal, deixa aí seu like. Se inscreva aí no comentário, se inscreva aí no comentário, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. E bem-vindo ao meu canal, que a gente já se inscreveu aí. E falou!